Passo a passo, Bruxelas ensaia o regresso à normalidade no rescaldo de uma terça-feira negra que se traduziu na morte de mais de 30 pessoas vítimas de atentados terroristas. O metropolitano da capital belga voltou a funcionar, ainda que de forma parcial, e sob um forte dispositivo de segurança. Muitas pessoas, ainda dominadas pelo choque, procuram, no entanto, evitar esta opção numa altura em que prosseguem as investigações. Sente-se seguro? Sinto-me um pouco inseguro, mas o que é que posso fazer? Não tenho influência nas condições aqui. A notícia dos atentados em Bruxelas está em destaque na imprensa internacional desta quarta-feira com múltiplas manifestações de apoio de vários países. O fantasma da islamofobia, que tem perseguido muitos muçulmanos, parece estar de volta. As pessoas olham-nos nos olhos, olham para a nossa cara e pensam que talvez possamos fazer algo igual. Mas não temos nada a ver com isto. A nossa sociedade vai ser muito afetada. Por isso, é tempo de acordar e de informar os líderes que podem fazer alguma coisa para mudar este cenário. Em plena Rue de Laloa, onde se encontra a estação de metro de Malbec, impera o silêncio. Muitos dos turistas que dão vida ao corrupio habitual da cidade contam as horas para regressar a casa, apesar de estarem limitados por causa do encerramento do aeroporto. Para além do choque e do medo, existe um forte sentimento da solidariedade em Bruxelas. As pessoas estão mais próximas umas das outras e nas redes sociais oferecem-se boleias e alojamento para os que ficaram bloqueados na cidade por causa do encerramento do aeroporto. A comunidade muçulmana local organizou uma colheita de sangue para os feridos. Zsíros Sándor, Euronews, Brüsszel.